Vídeozão de hoje, o ProLife 21 vai ser insano demais, sabe por quê, cara? Porque a gente vai fazer aquela lavagem completa no i30. Eu perguntei se vocês queriam ver essa lavagem completa, né? Vocês, claro, o ProLife traz aí pra gente você lavando o i30 completão. Vai ser minha primeira lavagem no i30, tá? Ele chegou e do mesmo jeito que ele chegou, ele está muito sujo, galera. Ele está muito sujo, se vocês virem aqui, por que não aparenta? Porque, galera, cor prata é o que eu sempre falo. O carro pode estar sujo, mas a cor prata você pouco vê. Por isso que eu até recomendo pra carro prata, pra quem não quer ficar vendo muito risco no carro, se não quiser ficar lavando muito, cara, carro prata esconde muito, tá? Olha isso aqui, olha como ele está sujo. Aqui atrás dá pra vocês terem uma noção melhor. Olha aqui, ó. Mas é aquilo, carro prata esconde muito. Bom, nós compramos produtos, tá? Porque nossos produtos tinham zerado no Go. A última aplicação que a gente fez do produto foi no Go e acabou todos os produtos. Compramos novos produtos para fazer a aplicação aí no i30, tá? Vou mostrar pra vocês agora. Bom, aqui pra começar da esquerda pra direita nós temos um pretinho. Eu normalmente não uso esse pretinho, eu uso um pretinho que eu gosto de fazer, tá? Mas ou eu vou usar esse, eu vou usar esse logo pra acabar. E também comprei esse aqui, ó, tá? Mas eu particularmente gosto mais do pretinho que eu faço. Mas como está muito correria ultimamente, eu nem ando fazendo, tá bom? Bom, aqui nós temos uma cera Grand Prix, a famosa cera Grand Prix, tá? Que é muito boa, cara. E aqui também tem uma cera líquida. Aqui nós temos o shampoo, shampoo neutro, normal, tá? Não tem segredo. Shampoozão mesmo, normal. Foi 10 reais, se eu não me engano, esse flasco aqui. E esse também aqui, o pretinho, né? Foi, se eu não me engano, foi 13, 12 reais, mais ou menos. Esse produto aqui é pra usar no para-brisa, tá? Pra gente colocar ali no reservatório pra esguichar no para-brisa. Eu usei no goleta e eu gostei. Aí eu resolvi, então, comprar pro I30 também, tá? Esse produto aqui também eu usei no goleta, só que no goleta, cara, não tem ar-condicionário. A gente só fica com o vidro aberto. Então foi embora muito rápido. Agora eu vou testar no I30, que tem ar-condicionário, né, rapaz? Ih, moleque, tem ar-condicionário geladão, caraca, irmão. Tô nem acreditando. Bom, aqui nós temos paninho de microfibra. É isso aí, galera. Eu sempre recomendo vocês usarem panos de microfibra, tá? Não usem esponja. Cara, isso aí é risco o carro, tá? Não façam isso. Bom, aqui nós temos diversos panos, né? Que a gente comprou também novinho, novinho. E é isso, galera. Esse vai ser o kit que a gente vai usar pra lavar o I30, tá? O baldinho já tá ali. O que eu faço primeiro? O que eu sempre recomendo pra vocês, tá? Vou fazer um passo a passo aqui. Eu jogo água pra tirar toda essa sujeira aqui, galera. Mais pesada, tá vendo aqui? Toda essa sujeirinha mais pesada, eu tiro com jato d'água, tá? Então, primeira coisa que eu faço, jogar água no carro todo pra tirar sujeira pesada. E depois eu venho com o sabão passando, tá? Mas vocês vão ver passo a passo. Vamos lá, então. E eu gosto de lavar o carro nessa hora, mais ou menos aí 11 horas, meia-noite, porque é mais fresco e a água também é mais forte, tá? Já como eu não tenho lava-jato, isso já ajuda, beleza? Então, mas tudo que eu faço aí pra vocês, jogar água no carro todo. Vou jogar água no carro todo e vocês vão ver o próximo passo já já, tá? Primeira lavagem do I30, é isso aí, irmão. Joguei água no carro todo, no carro todo, galera. Tirei toda a sujeira pesada que pudesse vir riscar o carro, tá? Então, tirei toda a sujeira dele, pesada, né, claro. E agora a gente vai vir com um pano de microfibra, aquela mãozinha que eu tenho lá, tá? De microfibra e vim com sabão, né, aplicando no carro todo. Agora vai ser esse processo, que é o segundo passo, tá? Segundo passo, então, vamos começar agora e saboar o carro todo, tá? E lembrando, galera, sempre de cima pra baixo, tá? De cima pra baixo do teto, pra saia do carro, tá bom? Vamos fazer esse processo todo, saboar o carro todo, o I30 todo. E depois, vocês vão ver, irmão. E depois, vamos dar um trato, vamos dar a cereja do bolo no I30, tá? Que vocês vão ver o produtinho. E terminamos o segundo passo, que é ensaboar o carro todo. Agora o terceiro passo, galera, é tacar água e enxaguar o carro, tá? Enxaguar o carro todo, tirar toda essa espuma. Aí vocês vão ver o próximo, tá? Então, vamos pegar a mangueira ali, vamos tirar toda essa espuma do carro pra gente continuar aí o nosso processo. Já enxaguamos e secamos o goleta. Pro live, por que eu tenho que secar o carro, galera? Eu seco ele, porque eu vou aplicar a cera, tá? E pra aplicar a cera, a gente não consegue aplicar com o carro molhado, tá? Então, ele já tá sequinho e olha o brilho que ele já tá, galera. Olha esse brilho, sem a cera. Eu ia até passar a Grand Prix, só que eu vou passar a outra, galera, porque eu acho ela muito boa também e ela é bem mais prática, tá? Então, eu vou passar aquela cera que eu passo no goleta que fica esse brilho insano. Olha aí, galera. Eu vou dar um 360 aqui no carro pra vocês verem. A roda não tá completinha ainda, tá? A gente tá esperando a roda secar, mas o ar a gente já passou o pano e o ar ficou muito bonito. Esse ar aqui, cara, o que acontece? Futuramente, de repente, a gente já restaura ele, porque ele tá com alguns detalhes, tá? Mas são poucos detalhes, cara. Tá muito zero. Mas, de repente, a gente acaba restaurando ele ou pintando também de preto, porque de preto vai ficar... Aí, vai ficar matador, hein, galera? O que vocês acham? Esse carro com aro preto, cara... Caraca, irmão. Aguardem, aguardem que vai vir muita coisa ainda com o i30. Esse projeto do i30 só tá começando. Vai ser um projeto muito top, irmão. Muito top, que vocês vão acompanhar aqui tudo no canal ProLife21. A minha garagem aqui não ajuda muito também, né, galera? É de terra, é brabo, mas... Bom, isso futuramente a gente vai tentar resolver também, tá? Bom, o carro tá aí. Agora, o que a gente vai fazer? Aplicar a cera. Basicamente, a gente vai aplicar a cera. Vamos espirrar, como vocês já sabem, né, galera? Vamos ir aplicando a cera no carro e ir fazendo aqueles movimentos com paninho de microfibra já seco, tá? Vamos fazer aqueles movimentos circulares e vamos passar no carro todo, tá? No carro todo. E depois vocês vão ver o brilho insano que vai ficar no nosso i30. Terminamos de lavar a nossa máquina e, cara, ficou com um brilho sensacional. Vou mostrar pra todos vocês em detalhes. Vou mostrar lá dentro também, tá? Vou mostrar lá dentro do carro como é que tá. Lá dentro eu dei uma arrumadinha. Ficou bacana também. E, cara, mas o brilho que ficou o carro tava realmente, tava muito sujo, cara. Vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá. Olha aí, galera. Olha aí. 30 zerado. Ele tava com muita crosta, galera. Ele tava com muita crosta agarrada naquela etapa que eu tava jogando água. Joguei bastante água. Tirei o máximo camão que eu consegui. E depois eu vim aí com a espuma ensabuando o carro todo. E, cara, ficou perfeito. Fiz aquele processo. Ensabuei. Depois tirei todo o sabão. Sequei. E apliquei aí a cera. E olha meu reflexo ali, ó. Olha que maneiro, cara. Olha ali, ó. Até aqui no para-choque, ó. Olha meu reflexo ali. Caraca, irmão. Tá muito zero, cara. Ficou muito bonito o resultado. Eu gostei demais. Mas, assim, dá trabalho. Ah, pro Life, pô, é um serviço rápido. Não, galera. É uma coisa que é bem minuciosa. Você tem que ir com detalhes. Se você quiser a perfeição, vai demorar mais. O trabalho vai ser mais pesado. Mas a recompensa é essa aí, ó. A joia tá aí, ó. Limpinha. Limpinha. Olha o reflexo ali, ó. Olha como é que tá bonito isso, cara. Caraca. Tá muito maneiro. Não, cara. Eles são mais ou menos agora duas horas da manhã e eu tô aqui, irmão. Tô aqui. Mas eu falei, não. Vou terminar essa lavagem hoje porque eu vou postar esse vídeo amanhã pra galera. E vou postar. Então, olha aí os detalhes aqui na tampa da mala. Olha só como ficou inserado. Ficou zero, cara. E 30. Caraca, irmão. Porra, galera. Sinceridade, cara. Eu mal posso acreditar que eu tô com um carro desse aqui, cara. Caraca. Chega a... Não dá, rapaziada. Não dá. Não dá. Não dá. Só o pretinho que a gente não passou, tá? Porque a roda tava molhada ainda. Vou esperar ela secar bem pro pretinho aderir bem mesmo. Então, provavelmente eu vou passar o pretinho só amanhã, tá? Mas em si a roda tá muito bonita. Tá limpinha. Cara, tá tudo limpinho, tá tudo zerado. Já peguei a chave aqui e vou mostrar pra vocês como tá o nosso E30 por dentro, o interior dele. Cara, aquela higienização que eu fiz no vídeo de ontem, vocês têm que ver o cheirinho agradável que tá aqui dentro do carro. Tá um cheirinho muito bom. Bom, uma coisa que a gente vai fazer também é trocar essas lâmpadas. Colocar a lâmpada azul, né? Ih, gente, vai, cara. Cara, vai ter muita coisa nesse E30 que a gente vai fazer, irmão. Vai ter muita coisa. Galera, caraca, irmão. Tô muito feliz. Bom, vamos lá. Vamos ver os detalhezinhos aqui. Cara, que eu fechei o carro. Deixa eu ver os detalhezinhos aqui. Olha aí, galera. Olha esse painelzão. Deixei bem... Sacudir aqui. E a gente tem que trocar esse negócio aqui da manopra, como eu já falei pra vocês, né? Mas, de resto, o carro tá muito bonito. Galera, tá muito bonito. Caraca! Realizado, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, cara. Eu curti demais lavar essa nave aqui. E não dá nem pra acreditar que ela é minha, cara. Não dá. A ficha não cai que esse carro aqui é meu. Caraca, é sinistro, cara. Porque, porra, de tanta gente sonhar, sonhar com uma coisa assim. Né? O nível acima que a gente tem, a gente não... A ficha não cai, cara. A ficha não cai ainda. Caraca, tô feliz demais, cara. E o nosso coletão tá ali, ó, cara. Nosso coletão relíquia. Nós não vamos vender o nosso coletão. É o que eu falei pra galera do Instagram. A gente deu uma paradinha nos projetos do Gol pra trazer essa novidade pra vocês, que é o I30, cara. Então a gente deu uma segurada nos upgrades no Gol pra gente trazer essa novidade aqui, essa nave pra vocês, tá? E valeu muito a pena. Agora a gente vai dar continuidade nos projetos no Gol e também no I30, tá? Bom, vai ter muita coisa vindo por aí, cara. Se tu gostou, amassar o like com tudo. Muito obrigado a todos aí. Tô lendo todos os comentários. Segue lá no Instagram pro Live21 pra tu ficar sabendo de tudo antecipadamente. Vou ficando por aqui. Até o próximo videozão. E... Fui, é nóis!